Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu sou editor aqui do Kigolaço Fute E a gente tá aqui, quarto dia de Copa do Mundo, quarta madrugada né? A gente gosta de falar que os jogos estão sendo todos de madrugada E galera, hoje aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa boa ainda No primeiro jogo do dia, a África do Sul chegou aí fazendo muita festa As jogadoras chegaram fazendo muita festa E a torcida da Suécia também compareceu com essas duas senhorinhas aí de peruca Que imagem maravilhosa E a festa da África do Sul ainda aumentou porque elas marcaram um gol aí contra a Suécia E elas estavam conquistando a primeira vitória e os primeiros pontos aí na Copa do Mundo feminina Mas a Suécia foi lá e mostrou porque é uma das seleções mais fortes aí do mundo E elas viraram aí com Fridolina Rolfo e Iosted deram aí a vitória pra seleção da Suécia E no segundo jogo, a torcida da Holanda compareceu em peso aí no estádio Pra acompanhar o time contra a seleção de Portugal E as jogadoras portuguesas se emocionaram muito aí Ao ouvir pela primeira vez o hino nacional em uma Copa do Mundo Essa primeira participação delas Mas dentro de campo o resultado aí foi todo pra Holanda Que marcou um gol aí no começo do primeiro tempo E venceu a partida por 1x0 E no último jogo do dia Tava de olho aí porque é o grupo do Brasil E a gente teve uma das zebraças aí da Copa E mais um momento incrível aí pra Copa do Mundo As Reggae Girls da Jamaica Conseguiram segurar um empate aí contra a seleção da França É, tão deixando a gente sonhar hein galera Tão deixando o Brasil sonhar Além de ter conquistado aí o primeiro ponto em Copas do Mundo Fizeram muita festa aí no final do jogo Quem não ficou muito feliz com isso aí é maluco E esse jogo também marcou aí Porque tinha um torcedor do Palmeiras ali no meio da torcida E também por causa da bandeira do São Paulo-Austrália França e Jamaica estão com 1 ponto Brasil joga hoje contra o Panamá E pode assumir liderança do grupo Já falando em Brasil Só esperando É galera Precisava trocar de roupa agora pra falar porquê Vamos que vamos, chegou o tão esperado dia O Brasil vai jogar às 8 horas da manhã contra o Panamá Tô ansioso demais desse resultado da França aí Me deixou feliz Tão deixando a gente sonhar hein Vamos acompanhar o jogo da seleção brasileira 8 horas da manhã aí É um horário tranquilo pra assistir Vamos que vamos, vamos acompanhar Vamos apoiar a seleção brasileira feminina Em busca aí do título inédito Vamos que vamos Vou encerrar o vídeo desse jeito aí Se você gostou desse vídeo pessoal Deixa o like, se inscreve aqui no canal E não esquece de seguir a gente nas redes sociais também O arroba que golaço foot Segue a gente lá A gente tá acompanhando todos os jogos Tamo ficando acordado aí A noite toda Fazendo os vídeos aí pra vocês Tamo trabalhando que nem maluco aí Pra trazer o conteúdo aqui pra vocês Então dá aquele apoio pra gente Segue aí Deixa o like aqui É uma coisa simples Que ajuda demais a gente Então é isso pessoal Daqui a pouco tem o jogo do Brasil Chegou o grande dia Vamos pra cima delas Até amanhã galera E valeu Vamos Tchau 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 Tchau